Oi, 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 oi There's one, two, uh, uh Tô na voz, tô na área, hein? Pode vim, pode vim Pode vim, pode vim, pode vim Pode vim, pode vim, pode vim Eu tô solteiro, vou ter sacanagem Hoje eu tô pra maldade Pra mulher que me queria pós Fica à vontade, o pai tá livre Vai descendo, suave, suave, suave Vai, agacha suave, suave, sem massagem Descendo suave, suave, suave Vai, agacha suave, suave, sem massagem Fica bondes, hoje é festa até mais tarde Fica bondes, hoje é festa até mais tarde Chama essa amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compor portobate Chama essa amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compor portobate Fica bondes, hoje é festa até mais tarde Fica會 voz, hoje a festa até mais tarde Chama essa amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compõe o porto bate Fica da... Tô loucão, tô loucão, pai Pode vim, 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 eu tô solteiro, vou ter sacanagem Hoje eu tô pra maldade, pro moleque me queria pós Fica à vontade, o pai tá livre Vai descendo suave, suave, suave Vai agacha suave, suave sem massagem Descendo suave, suave, suave Vai agacha suave, suave sem massagem Fica bonte, hoje é festa até mais tarde Fica bonte, hoje é festa até mais tarde Chama essa amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compor portobate Chama essa amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compor portobate Fica bonte, hoje é festa até mais tarde Fica bonte, hoje é festa até mais tarde Chama essa amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compor portobate Chama essa amiga, vem, vem, vamos assim Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim Ei, ah, there's me too Help me get